Venha daí e vamos testar o car sharing da City Drive. Primeiro vamos ver como nos podemos tornar membro. Basta enviar cópia de carta de condução e de cartão de cidadão via internet. Localização de um veículo. Vamos pesquisar um carro. Reserva de um veículo. Vamos fazer a reserva. O veículo encontra-se na Avenida Praia da Vitória. Veículo reservado. Desbloquear o carro e seguir viagem. Bom, já localizámos o nosso Opel Adam. Vamos agora abrir as portas. Portas abertas. De facto, este Opel Adam não é propriamente um veículo discreto. A carroceria é muito chamativa por fora, como já puderam ver. Mas aqui por dentro o carro está limpo. É praticamente novo. Estamos a falar de um carro com 128 km. E que chega aqui neste momento com 254 km de autonomia. E vamos agora ver como é que tudo funciona. Estamos, portanto, a falar de um Opel Adam 1200, no equipamento Jam, com Bluetooth, com ar-condicionado, com start-stop. De facto, um veículo bem preparado para os trajetos urbanos. A sensação de se chegar a um veículo estacionado na rua, nós estrancarmos o veículo, entrarmos pela primeira vez dentro do carro. E, de facto, confesso que há um bocadinho aquela sensação de que, sei lá, se isto se fecha agora, a quem é que eu falo? Porque, efetivamente, não falei com ninguém. Mas, nesse aspecto, realmente o sistema funciona lindamente. Este sistema é, fundamentalmente, um aluguer. Um aluguer com combustível incluído e com a particularidade dos veículos poderem ser rececionados e entregues numa grande zona, no centro de Lisboa. Portanto, não há aqui a necessidade de irmos a um parque em concreto. Podemos fazer um levantamento e entrega em qualquer um destes pontos. Outra grande vantagem deste sistema é os carros não pagarem parquímetros. Isso é um sonho para quem anda em zonas urbanas. Não ter que ficar a pensar no parquímetro, nas moedas para o parquímetro, no limite do tempo, naquilo que vai gastar. Porque, de facto, estes carros podem ser deixados nos parques de estacionamento da EML sem cobrar qualquer taxa. O car sharing não é um concorrente da indústria automóvel, é muito mais um concorrente dos transportes públicos. Na verdade, este sistema de aluguer com tudo incluído é uma solução fantástica para a mobilidade em zonas urbanas. Para a indústria automóvel pode ser inclusivamente uma oportunidade de colocar no mercado e de colocar em circulação modelos mais específicos, modelos que têm utilização muito específica. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso dos veículos elétricos, que se adaptam muito a este tipo de utilização em trajetos pequenos, essencialmente urbanos. Aliás, o sucesso da Autolib em Paris, em França, é uma prova de que veículos elétricos e car sharing são realmente uma combinação ganhadora. Estacionar e encerrar viagem. De acordo com o mapa, o veículo encontra-se numa localização que não é na rua. Vamos agora tentar saber mais informações, vamos pedir uma ajuda por contacto telefónico para determinar onde está efetivamente o veículo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho